Vocês precisam ser tradutor dos pais que vocês desejam atingir. Então, se eu quero atingir pais com filhos que são da primeira infância, eu preciso traduzir para ele, muitas vezes, aquilo que ele sente. Traduzir para ele, muitas vezes, aquele comportamento que o filho dele tem. A mesma coisa para filhos adolescentes, a mesma coisa para os próprios adolescentes, e assim por diante. Na cabeça de vocês, vocês, a partir de agora, tudo que vocês lerem, tudo que vocês, enfim, se atualizarem, vocês precisam adquirir o hábito, e hábito à repetição, ok? De traduzir para o cliente de vocês numa linguagem que ele entenda. Eu, por exemplo, trabalho com profissionais, então eu posso falar de crenças limitantes, eu posso falar de zona de conforto, que vocês vão entender mais. Mas, muitas vezes, o pai não entende, não entende termos técnicos. Então, o traduzir, às vezes, é traduzir aquilo que eu estou estudando numa linguagem técnica, porque eu sou o técnico, para uma linguagem mais simples, para que o pai entenda no dia a dia dele, e não no meu dia a dia, que é mais técnico. E isso é uma prática, por quê? Porque ela é diária. Se eu assisto um filme, eu estou pensando em como é que eu posso traduzir isso, em alguma coisa para vocês. Se eu vejo uma live de alguém, se eu faço um curso, se eu estou no meu mastermind, ou seja, tudo o que eu faço, eu já estou automaticamente praticando traduzir para o público que eu elegi. E ele vem da onde? Do meu porquê e do meu porquê. Para a gente se profissionalizar, a gente precisa ter um método. A gente precisa ter, por trás de nós, algo que nos sustente, que seja sério, que seja relevante. Que eu saiba que já tenha trazido impacto para outras famílias. E muitas vezes, quando eu estou começando, eu tenho que acreditar nesse método e tenho que acreditar nas outras pessoas que já conseguiram aquilo que eu desejo conseguir. Porque é isso que vai me ancorar, isso que vai me dar segurança para eu também trilhar esse caminho. A gente precisa olhar para essa nossa profissão de uma forma mais íntegra, mais séria e pensar o que eu desejo de fato e como é que eu preciso, e que tipo de ferramentas eu preciso ter para chegar onde eu quero chegar. E aí, um método, um caminho, uma trilha ali que já tenha sido feita por alguém, ajuda bastante, mais do que de repente eu querer fazer tudo sozinha. E aí, um método, 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 um mét